Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo, hoje eu acho que é 8, 8 ou é 7 de dezembro, de janeiro? Gente, confirmando, hoje é 7 de janeiro de 2024. Primeiro domingo, primeira-feira do ano de 2024, já tô aqui. Gente, montei a minha banquinha aqui, gente, só que eu acho que eu vou ter que tirar ela daqui. Porque eu vi que o pessoal tá passando, eles comem pastel, aí eles passam e colocam a mão em cima dos tapetes, gente. E se eu deixar, vai manteigar meus tapetes tudo aqui, né? Então eu vou ter que tirar e comprar realmente mais cabides, trazer mais cabides e pendurar aqui mesmo. Pendurar desse lado aqui, do jeitinho que era antes. Eu achei que daquele jeito ele ia ficar melhor, mas parece que não, tá dando certo. Então, vou dar um jeito de ir na loja essa semana ainda, ver se eu compro mais cabides. Eu também tô precisando de cabides lá pra casa e ver se eu acho uns cabides também pra colocar aqui. Eu fui lá, mas os cabides que eu achei não é do jeito que eu quero. Então eu vou dar mais uma volta e ver se eu acho do jeitinho que eu tô querendo. Se eu não achar, paciência, né, gente? Mas é isso, primeiro domingo, montei aqui, depois eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês como que ficou. E se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra estar me ajudando na divulgação. E também deixar um comentário aqui pra mim. Eu sempre tô olhando, porque eu tenho muita gente aqui, né? E aí a gente fica olhando pras pessoas que ficam olhando pra gente. Então é isso, gente, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, montei aqui de novo a minha banca. Igual, domingo retrasado. E aí ela ficou assim, ó. E aí, ó, ela ficou desse jeito. Coloquei aqui os tapetes. De cá eu coloquei o jogo de cozinha. E aí eu coloquei uns panos de prato assim, ó, esparramado, pra as pessoas verem, sabe? E aí eu coloquei uns panos de prato assim, de R$25, coloquei esses aqui, ó, de R$15. Acabei de vender quatro desses aqui, fiz uma promoção pra mulher, né, que ela levou mais. R$4 por R$50, daria R$4 por R$60. Ó, eu deveria ter colocado assim, né? Ficar caidinho, ó. Que aí quem tá de longe, vê. Mas eu acho que eu não vou fazer assim mais. Eu vou pendurar eles, que eu acho que fica melhor. Aqui eu trouxe esses panos, que é aqueles menores, de R$42 por R$60. Só que a qualidade deles, gente, é inferior a esses aqui, ó, que eu trabalho. Entendeu? Aí eu não vou comprar deles mais. Tô vendendo por R$5 a unidade. Ó, eu fiz um trilho, um trilho não, um porta-papel higiênico. E aí eu coloquei ele aqui, ficou bem bonito, né? O trilho, que a mulher disse que ia ficar com ele e nunca foi buscar. Aqui tem um jogo de suplá. Aquele verde, aquele colorido e o vermelho ficou lá em casa. Esqueci de trazer o vermelho. Aqui eu coloquei os paninhos de boneca, bem bonito, gente. Esses barradinhos, ficou maravilhoso, olha só. Lindão, lindão. Baguncei tudo aqui, né? Deixa eu organizar aqui. Aí aqui eu pendurei os panos de boneca, eu tô tendo só esses dois, ó. O amarelo e o azul. Essa semana eu vou pegar firme pra fazer barradinhos, né? Esses aqui, ó, de três. Porque acabou, tem só esse. Fiquei com dois vermelhos, gente. Esse aqui, da banana. E esse aqui, ó. Que tá linda essa estampa. Fiquei com dois vermelhos, então vou ter que fazer mais barradinho essa semana. Eu vou produzir. Essa semana o foco será de barradinhos e sainha de boneca. Barradinho de três carreirinhas assim, ó. Pra vender de 15 reais. E aqui eu pendurei os brinquedos, ó. Aqui em cima. E aqui embaixo eu coloquei os carrinhos. Coloquei as bijuterias. Mas uns negócios, né? Normal. Aí ficou assim, ó. Ali eu pendurei um pano de prato. O amarelo e o vermelho. E aqui as bolas. Esqueci de encher mais bola. Mas a feira já tá acabando. Vocês acreditam? Hoje quando eu chegar lá em casa eu vou organizar os quartos. Porque graças a Deus montou o guarda-roupa. E aí eu vou organizar o quarto. E eu não vou ter tempo, né? De pegar no crochê. Talvez à noite. Mas é isso. Por enquanto. Estamos aqui na feira. Então, gente. Já cheguei em casa. Olha só. Organizei os brinquedos aqui na minha prateleira. Ainda tem bastante brinquedo, gente. A última vez que eu fiz compra foi em outubro, né? Pros Congo. Ainda tem muita coisa. Eu queria tanto ir lá em Goiânia fazer compra. Mas. Opa. É igual eu tava aqui pensando, né? E fazendo os cálculos. Nem tudo que a gente quer a gente pode. Não tem o porquê de eu ir lá em Goiânia agora. Com esse tanto de mercadoria que eu tenho aqui, ó. Ali, ó. Deve ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete caixas de anel. Praticamente fechada. Todas no aço inox. E ainda tem muita coisa aqui pra me vender. Só se eu fosse buscar alguns brincos, né? Que tá faltando. Mas tem muita. Deu um pause aqui que deu vontade de espirrar, gente. Ainda tem muita coisa ainda. Dá pra vender aí durante um mês. Um mês e meio. E, ó. Tem bastante barbante. Eu queria fazer uma rifa, né? Mas eu não sei se eu vou fazer, gente. Eu tenho medo de fazer e não conseguir vender os números, né? Mas, olha só. Como eu vendi todos os panos de prato lá na feira, ficou só dois, né? Só esses dois. Ó, vermelho ainda. O do pinguim e o da banana. Dois panos. Aí, aqui. Eu não sei se eu lembro do que eu mostrei pra vocês. Que eu tinha separado aqui doze panos de prato, ó. Aí, eu já tinha feito esse aqui no bordô da linha Anne. Aí, eu separei esse. Esse aqui também, da melancia. Esse aqui eu vou fazer com verde, gente. Eu acho que vai ficar lindo. Esse da galinha. Esse aqui da cestinha de frutas. Esse aqui também vou ter que fazer de verde. Então, aquele lá pode ser que eu faça vermelho. Esse aqui eu vou fazer com rosa neon, claro. Com certeza. Essa, olha que gracinha, gente. Que linda essa galinha. Não sei que cor que eu vou pôr aqui. Esse. Esse aqui, ó. Tá faltando a letra aqui. Esse eu tô achando que eu vou colocar uma linha dourada que eu tenho aqui. Eu quase não uso ela, ó. Vai ficar meio apagadinho? Parece que vai. Mas eu vou ter que usar, gente. Porque senão essa linha vai ficar perdida aqui, né? E aí, ó. Tem esse que é lindo. Eu vou colocar vermelho, com certeza. O do porquinho. Eu não sei se eu tenho essa linha aqui, ó. Mas eu tenho aquela bela ali, né? Eu posso abrir ela, gente. Ou então fazer um monte de fio de polipropileno. E esse. Que com certeza eu vou usar um azulzinho. Então, vou pegar aqui nessa produção agora. Eu não sei se a gente vai sair. Meu cunhado chamou pra ir lá na piscina. Mas eu já cheguei aqui em casa. O mozão já tinha feito o almoço. Eu só almocei. O Bernardinho me ajudou a organizar os brinquedos. E aqui, ó. Eu não tirei os brincos das caixas. Então, eu não coloquei nada lá na prateleira. Só os brinquedos, né? E aí, o mozão tá cansado. O Bernardinho já tá dormindo. E aí, a gente acabou que não foi. Pode ser que a gente vá mais tarde, né? E a Ana Clara não veio lá da avó dela. Então, eu vou esperar ela. Pra ela me ajudar a arrumar o quarto, né, gente? Não vou arrumar sozinha, não. Falei pra ela. Pode vir, bonita. Me ajudar aqui. Mas aí, ela foi pra Goiânia hoje. Aí, ela tá lá em Goiânia passeando. Mas as tias... As tias que são quase mães dela. Graças a Deus. Minha filha é muito amada. Graças a Deus. E aí, eu vou esperar ela, né, gente? Enquanto isso, eu vou sentar ali. Mas o mozão, nós vamos assistir um filme. Se ele não for dormir, né? E eu vou pegar aqui nessa produção. Essa aqui, eu vou fazer com esse rosa, gente, ó. Eu não sei se eu faço com esse rosa. Aqui, já tá bagunçado. Cês tá vendo, né? Já vai bagunçando. Acho que eu vou fazer com esse rosa aqui. Acho que ele vai ficar mais bonito do que com esse. Né? Ó, esse aqui vai dar mais certo. Então, já vou fazer ele pra vender de quinze reais. Eu vendi três panos de prato que era de quinze. A minha filha falou assim, faz três por cinquenta. Falei, faço. Faço na hora. Né? Melhor cinquenta reais no meu bolso do que os panos lá. Então, vendi três por cinquenta. Daria três... Os três daria sessenta reais. Mas eu fiz pra ela por cinquenta. E ontem eu finalizei o tapete, né? E já peguei nessa produção aqui. Mas o meu foco agora vai ser finalizar todos esses panos de prato. Enquanto eu não finalizar eles... Opa, gente. Perdão. Enquanto eu não finalizar eles, eu não pego em outra produção, tá? Meu foco agora vai ser panos de prato. Bora, bora. Trabalhar, né? Mais tarde eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer no domingo. Então, gente. Voltando aqui com vocês no outro dia pra finalizar o vídeo. Hoje é segunda-feira na parte da manhã. E aí, ontem eu mostrei pra vocês que eu tinha iniciado essa produção. E eu consegui fazer aqui, ó, cinco barradinhos. Fiz aqui esse aqui na cor rosa. Um no preto. Um no verde. Um no rosa neon. E esse verde, ó. Cada uma estampa mais bonita que a outra. Então, assim, a minha produção rendeu bastante, né? No domingo. Consegui fazer cinco panos de prato aí no total. Ainda tem alguns aqui. Então, falta seis panos de prato pra eu fazer. Porque eu já tinha feito esse aqui, né? No bordô. São doze panos no total. Eu já fiz seis. Então, falta seis panos. E é isso, gente. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. De mais esse dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra tá me ajudando aqui na divulgação. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.